Bem-vindo, Mestre. Vim pelo contrato. Vocês têm mesmo problemas com o diabrete? Ou o contratante é que tá... endiabrado? Você não deveria fazer piadas, Mestre Bruxo. Sei que essas criaturas só existem em contos de fadas, mas eu a vi com meus próprios olhos enquanto ela roubava minha barraca. Tudo bem. Então como é esse diabrete? Parecia um gato gordo e mau, mas muito grande. Desse tamanho, entende? E caminha de pé. O que ele pegou de você? Uma vez foi pão, outra foi um peixe, depois maçãs. Pode não parecer muito, mas é só fazer as contas para ver que o negócio sofre. E eu não sou o único importunado. Ele roubou de todas as barracas da praça. Então, vai lhe ensinar uma lição com a sua espada prateada? Relaxa. Eu vou lhe ajudar. Negócios pequenos são as bases de uma economia saudável e blá, blá, blá. Obrigado, mestre bruxo. Eu não sei se isso vai servir para alguma coisa, mas recentemente o ladrão pulou por aquela parede e entrou por uma passagem. Foi a última vez que eu o vi com alguns dos meus bens. O mercador estava certo. Realmente parece um gato gigante. Uma esmola para os pobres. Parece que o diabrete derrubou o seu roubo. Outro rastro. Dê-nos uma moeda. Desceu pelo fosso. O rastro acaba aqui. A porta está bem aberta. Interessante. Uma carta? Ora, ora. O nosso diabrete sabe ler, se é que não tem educação formal. Um duplice explica muito e complica a questão. Preciso de uma boa pista para encontrar ele. Blusa de mulher, camiseta de homem, sapatos de criança. Mas só uma cama. Lavanda, cheiro forte. O bastante para rastrear ele. Isso é tudo que eu tenho. Que visão incomum. Um elfo e um guardião do fogo eterno conversando amigavelmente. Amigavelmente? Exatamente o contrário. Esse racista aqui exigiu me revistar. Sem motivo algum. Você é um não humano. Não preciso de outro motivo. Sorte sua que eu não achei nada. Agora volta para o mato e vai tocar a sua flauta. Que atuação terrível. Você devia explorar outras opções de carreira. Ladrão comum, talvez. Você ousa insultar um oficial a trabalho? Eu vou lhe dar um conselho, mutante. Olha só quem fala. Eu sei que você é um duplice e um cleptomaníaco. Os mercadores colocaram um contrato pela minha cabeça? Sempre a mesma merda. Ei, espere. Você quer mesmo ver um bruxo irritado? Quer! Merda, eu estou velho. Merda, eu estou velho. Por favor, pare. Eu me rendo. Você pode parecer um bruxo, mas isso não quer dizer que você lute como um. Mas vestir sua pele é o suficiente para saber que tipo de homem você é. O que sente. Vou te poupar, mas você precisa me ajudar em troca. Eu preciso que você assuma a forma de outra pessoa. Caleb Meng, preciso que você me leve até a ilha do templo e... O quê? Eu não vou fazer isso. Jamais o faria. Pode me matar agora e me poupar da tortura do Meng. Tudo bem. Esqueça. Só pare de roubar. Ou sou eu quem vai torturar você. Agora cai fora. Uma moeda de ouro. Cria do demônio. Nada de vagabundear por aqui. Mas eu acabei de pendurar as roupas. Oh! O que busca causa dor de dor. Bem-vindo, mestre. Problema resolvido. Convenci o Diabrete a voltar para o interior para atrapalhar cavalos e mijar no leite. Como ordena a tradição. E como eu vou saber se você diz a verdade? Sem troféu, sem recompensa. É bom que tenha. Ou você vai sentir a mão invisível do mercado com tanta força que vai ficar uma semana sem conseguir sentar. Eu vou pagar metade da quantia combinada. Nada mais. E não vou mais fazer negócios com vocês. Um esperto vê logo de cara que tem as melhores promoções deste lado do ponto. Socorro! Me salve! Vem falar do contrato. Oh! Bem, uma patrulha noturna foi massacrada. Eram homens fortes, todos armados até os dentes. Deve ter sido uma fera. Deve? O que faz você achar isso? Se você visse os cadáveres? Como estavam os corpos? Nunca vi nada como isso na minha vida. Eu vi uma boa quantidade de cadáveres. Já ouviu falar de gente que morre no deserto da Zerricânia só por causa do calor? Esses cadáveres vieram direto dessas histórias. Os cadáveres foram enterrados? Onde? A ordem era para queimá-los. O nosso médico deveria dar uma olhada antes. Fale com ele. Ele está nas docas agora. Verei o que posso fazer. Nós pagamos? Os rapazes e eu juntamos o que tínhamos para uma recompensa. Bem-vindo. O que você tem? Nós pagamos o que vamos fazer. O que você tem? O que? Nós p comprasura Zafia Zafia Você é o médico Com que posso ajudar Estou investigando os guardas mortos. Ouvi dizer que você fez as autópsias. Os amigos deles te contrataram? Que bom. Fico feliz em ajudar. Ouvi dizer que os corpos foram dissecados. Você também acha que uma fera os matou? Eu não. Os corpos foram desidratados, mas quem sabe tentaram pegar um mago que lançou um feitiço horrível sobre eles. Foi desidratação? Não exatamente. Embora eu não saiba ao que comparar isso. O último cadáver. Onde ele foi encontrado? Em um beco junto à rua que vai das docas ao distrito dos bordéis. Alguém o deixou lá no meio da noite. Preciso examinar aquele local. Encontrou alguma marca de garra nos cadáveres? Presas, não. Garras, não exatamente. Só arranhões, de unhas provavelmente, das suas aventuras com prostitutas. Obrigado. Tenho que ir ver o local onde foram encontrados. Boa sorte. Boa sorte. Ah! Muito medo! Socorro! Me salve! Estou morrendo de fome! Obrigado! Corpos foram encontrados aqui. É melhor procurar por pistas. Algo estranho. O vento está sibilando. Botas de guardas com taxas. Não são importantes. As pegadas de uma criança. Droga. É muito tráfego. Cascos, certamente. Um cavalo. Não conheço cavalos que andem sobre duas patas. Tô exausto. As evidências apontam para a Kate aleijada. Frasco de perfume vazio. Caro. A vizinhança é meio pobretona pra isso. Os jovens de hoje têm titica na cabeça. Todos eles. Não tem um cavalo. Eu quero dar uma voz... Eu vou dar uma coisa. Eu vou dar uma coisa. Tá afim de apoiar o ganho? Eu vou dar uma coisa. Salva. 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 Ah, pronto. Apocalipse começou. Um bruxo entrou no meu puteiro. Qual é o problema? O problema é você. Todo mundo sabe que bruxos são aberrações, mutantes, anormais. E isso aqui é um puteiro decente pra putas com princípios. Bom, abre logo o bico. Aí dentro dessa calça tem as mesmas partes que de um cara normal? Da última vez que olhei, estava tudo no lugar certo. Tem algo pra vender? Não me importaria de jogar cartas. Só preciso das minhas... Tem algo pra vender. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela atrai clientes. Ela aumentou nossos lucros maravilhosamente. Eu sei que é uma ameaça, mas... Eu não sabia que matava. Uma sucubo. Onde eu a encontro? Eu a coloquei em uma casa por perto. Aqui está a chave. Ela atendi. Eu sou veterana de guerra. Tenho uma moeda de honra. Mutante. Um dia bom para o comércio. Quem é você? Já ouviu falar em bruxos? Você veio me matar? Não sei. Quero conversar primeiro. Por que você matou os guardas? Eu fui descuidada. Deixei que me pegassem de surpresa. Eles queriam me matar. Tive que me defender. É isso? Não há uma história de amolecer coração sobre o ódio que os humanos sentem por tudo que é diferente e estranho? Eu não costumo mentir. Também não mato sem razão. Precisa entender. Não posso deixar acontecer novamente. Sim. Eu vi que queria me matar logo que entrou. Não há uma história de amolecer coração. Fogo santificado. Os guardas foram mortos por uma súcubo. Súcubo? Em nove grade? Como? Que a luz do Fogo Eterno proteja a cidade? Deve ter apagado algumas vezes. Seja como for, a súcubo está morta. Eis a prova. E aqui está sua recompensa, como prometido. Passar bem. Passar bem. Passar bem. Idiotas. São todos uns filhos da puta. O que aconteceu? Os habitantes da ilha, de Skellig, eles dominaram a Kate aleijada. Dominaram? Como assim? Surraram o taverneiro, botaram as garotas na rua e começaram a beber. Estão assim desde ontem. Aparentemente celebrando um grande roubo. É, soa como o pessoal diz, Skellig. Mas tu parece ser um homem honesto. Ajude-nos. Mande os vândalos embora. Não temos muito, mas será uma boa quantia se todas colaborarmos. Ah, está bem. Verei o que posso fazer. Sério? Então ainda há bons homens no mundo. Venha comigo. Desculpe, parceiro. Vai ter que beber em outro lugar. O estabelecimento é parte de Skellig hoje. Eu acho que ainda estamos em Novigrad. E em Novigrad, as regras de Novigrad se aplicam. Regras que vocês estão quebrando. Como assim? Não podemos beber em paz? Nem nos divertirmos? Se manda, cara, antes de provar a ilha de Skellig. Coleque os seus amigos e vá. Comportem-se agora. Ah, sim. Cavalheiros, é hora de irmos. As melhores espadas não valem merda nenhuma se o braço que a empunha for fraco, né? Obrigada. Não teríamos conseguido sós. Não temos muito dinheiro, mas espero que isso sirva. Fiquem com isso. Precisam mais do que eu. Obrigada. São pessoas como você que devolvem a minha fé na humanidade. O que você que? O que você que? O que você que?